Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Oi! Davina, dá oi! Oi! Dá oi? Oi! Isso aí! Bom, gente, você gosta de vídeo aí de família, vídeo de rotina não vai ser hoje não, mas vídeo de... do que tá acontecendo e tudo mais. Te peço aí pra se inscrever no canal, tá bom? Deixar seu joinha, deixar seu like, tá? Meu nome é Maria, a pequenininha aqui se chama Lavínia e aqui meu esposo chama Leona, tá bom? Então seja muito bem-vindo aí. Lavínia vai descer? Desce. Desce. Desce? Descendo da cama. Aê! Vamos lá na cozinha, agora preparar o café. E aí. E assim ficou pronto. 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 Tá bonitinho, pé de lavanda, meus pezinhos de pranta, que eu botei esterco. Estão muito bonitas, olha. Muito bonita, né? Aqui o negócio do Leonan. Vamos ver aqui. Uau, cola de pérola, como é que melhorou. Eu botei esterco, eu nem gravei pra vocês. Botei esterco com cola de pérola com força, que aí tá saindo. Hum, tá saindo bastante força. Vou molhar. Ah, que linda. Tá muito bonita minhas prontinhas. Hum, aqui tá dando uma melhorada. Aqui também. Pouco a pouco tá melhorando. Aqui como é que tá bonita. Eu joguei esterco até em cima dela. Tá linda, linda. Ó. Também tá bonito. Esse aqui é flor de maio. Cuidado das prontinhas, né? Aqui essa planta que eu ganhei esse dia, de uma tia minha. Ela se chama asparco alfinete. É lindo, que eu quero pendurar lá naquela ponta. Vai ficar muito chique. Aí aqui, ó, eu fiz uma água de adubo pra mim tá molhando as minhas prontas. Vou até dar uma balançada nessa codidinha e vou tá molhando. Essa aqui, a Joana reprantou ela. Eu trouxe a terra, né? E nós reprantamos ela. Ó, aqui tem uma aguinha de adubo que eu fiz. Vou tá molhando mais, né? Um pouquinho, não precisa de muito. Eu deixei aqui a água de adubo com esterco, sabe? Um monte de coisa pra poder molhar. Tá aí, gente? A gente molha. Se molhar sempre assim com esterco, né? A planta, ela fica bonita, fica viçosa. E é isso que eu quero. Eu vou molhar aqui todas as. E tenta molhar não muito em cima dela, senão mata. Eu vou molhar mais aqui assim, ó. Perto, pra sair bonito, pra sair brotinho. Ansiosa, gente, pra ver todas essas plantas bem bonitonas. Gente, eu nem tinha visto. Tava aqui a guã. Aí voltei pra dar uma olhadinha na minha orquídea, né? Olha a orquídea. Que linda, gente. Já tá com frô. Que fofa. Nossa, gente. Que bonitinha, né? Ai, que beleza. Tô feliz, gente. Essa aqui, eu acho que... Essa aqui, eu trouxe lá de salina. Aqui tinha muda de duas. De uma que tinha um cheirinho ruim e uma cheirinho doce, eu acho. E essa aqui é o cheirinho doce. Nossa, que delícia, gente. Que cheirinho gostoso. Toda feliz. Pode passar, não tem problema não. Aí, ó, ó. Trouxe minha orquídea pra todo mundo ver. Ó, que chique. Ó, meu pai tá achando um peixe aí, ó. É carpa, né? É carpa, capim. Aí, ó. E eu vou lá levar minha orquídea pros outros ver. Sai, sai. Ai. Ai, obrigado. Olha, olha. Olha. Gente, ele falou que minha orquídea não ia dar certo. Agora é aqui. 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 Aqui, ó. Tá com fró. Você não falou que você colou aí do lado, não? Que cheiro? Você colou, hein? Não quebra não, tá? É só pra cheirar. Hum, tem cheirinho. Que beleza. Vou lá mostrar minha... Ai, teu fró. Vou lá mostrar minha mãe. Tô muito chique, minha. Tá vendo? Olha aí. Olha só. Cheiro. Não. Tá, tá dando neném? Ela... Que delícia. É, puxa pra minha... Tá, eu dei um nela. Ela ama, sim. Quero mais. É gostoso, né? Então, pode comer, tá bom? Olha. O peixe. A briga. A briga do colo. Tá bonita, grandão, né? Tá, ó. Agora abre o forno, Maria. Não, peraí. Deixou só... Só deixa você virar o peixe. Eu já vou abrir o forno. O que que você fez lá no forno de bom? Ah, peraí. Tem um aí dando sopa, né? Tadinho. Vou deixar... Quer? Tem um aí, não? Não. Tá bom? Tá bom? Agarra. Agora é pra mim mostrar o forno, gente. O que que tem no forno? O que que é isso? Mais. Mais. Eita, hein, de lado. O que que é? Chibi. É. Chiquinho. Que delícia. Muito bom. Olha só que delícia, gente. Banana d'água. Hum. Assada lá naquela churrasqueira lá que eu mostrei que meu pai assou. Hum. Que delícia. Vou botar agora uma canela, um açúcar. Que delícia. Oh, que vida boa. Só lorredinha. Hum. Olha o Tobi. Sai daí, Tobi. Sai daí, Tobi. Ele tá lá e toca a gente lá pra cá. Ele tá aqui e toca a gente lá pra um bicho. Oh, oh, oh. Ai, tem muito futuro. O que que você quer, filho? Oi. Ai. É. Olha aquela pior pormiguinha. Ai, ai. É daqui. É, bicho. Oi. Ah, o carrinho não veio, vovô. Olha só que delícia. Agora nós vamos comer a Maria Mole. Lavina já brincou. Agora tá dormindo. Enquanto ela adora, nós come doce. E depois ela me ama. Será? Não, não. Precisa? Hum, que bonito, gente. Olha só que chique, ó. Vou dar uma tirada. Esse é meu? Esse também. Eita, gente, lá. Dá um pedaço, ó. Vamos ver se é bom. Bom. Aí, com um pedaço. Quer? Não. É pequeno. Muito bom. Tá bom? Certo. Aí, pessoal. Vim aqui agora no poço. O que que eu vou fazer? Tem uma massinha que eu fiz pra Lavina brincar, né? Aí, essa massinha já tá meia velha. Eu vou pegar, vou jogar aqui, ó. Nessa parte aqui. E vou deixar o celular aqui no tripé gravando. Vamos ver se vai aparecer muito peixe. Essa salsa aqui eu cortei aqui no outro dia, né? Não, tá rápido. Já tem oito dias que eu apaiquei. Ah, você vai ficar... Aproveitar, né? Eu vou aproveitar aqui, ó. Aí, ó, dica de como cortar a salsa aí, ó. Eu vou cortar aqui e depois você limpa lá do seu jeito, ó. Já tá bom. Aqui, ó. A outra aqui tá cortada. Como é que brosa? Se quiser mostrar. Essa aqui foi cortada. Como é que brosou? Cortada assim. Sarsinha. Isso. Como é que tem, amor? Hum. Você vai sonhando. Aqui tem cove. A cove nós tem limbar. Se tu quiser, tá aí, tá cortada. Hum, cheirinho bom. Depois eu vou pegar. Vou pegar o passo aqui em cima. Ah, mas pode levar uma face, né, Leona? É. Pode levar, então. Qual nova? Olha lá de baixo. Debaixo. O recurso que eu vou botar com o adubo nele ou só este ano? É, não. Achei que eu ia botar um adubo velho teu que tava dentro de uma bolsa ali. Não sei se eu ia fazer aqui, não. Tem jeito que pode usar, né? É desse branco. Eu acho que eu usei o resto dele. Tava tudo ruim. Eu saí pra horta lá. Ele já tava meio ruim, né? Falei, roubou. Aí, bota nessa sacola aqui. É. Olha só que bonito. Pé de alvo fácil. E trem de lado. Ih. 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 Tá bonito, hein? Ih. Um só já... Não, um só já tá... Não, não. Um só já tá de bom tamanho. O repolho tá bonito, hein? Tá. Pode tirar esse repolho, Rui? Pode. Que bonito, hein? Pode deixar... Pode deixar. Não, ele tá meio macio. Então, você fica aquele lá. Ele chega mais. Espera? Não, não. Não? Não. Tem problema, não. É melhor levar o repolho. Não, tranquilo. Se quiser levar, tem aqui. Olha lá. Tem outro lá, ó. É esse aqui. Maricorvo, tu já tem. O couve não tem, não. Já tá ótimo. Eu vou pegar ali o bloco. Tu leva o repolho lá dentro. Não, não. Ah, é você que sabe, Luna. Aquele de lá parece que tá mais fino. Qual? O da entrada lá. Lá tá mais fino? Mas aí se fica, você escolhe. Não, isso aí eu... Lavênia, o que que tu acha, Lavênia? Mas se bem que você pegar aquele lá, aquele dali que vai ficar melhor você filmar isso aí, ó. Esse aqui tá mais fino, ó. Isso aí que vai ser filmado pra fazer vista pra ele tá melhor. Nada. Não, isso aí. Esse aqui é mais fácil, lá tá mais baixo. Tá bom. Esse aqui eu vou pegar aqui em cima, né? Tu vai levar a cabeça, né? Uhum. Ah, isso daí joga pros peixes. Peixes pras galinhas, né? Aqui não vai caber, não. Porque aqui vai estar delicado. Bonito, hein? Ai, Maria, grava aí, Ana. Eu tô gravando. Ó. Bonito. Ó, o celular, ele tá amplo. Bonito. Chique. Chique, 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 chique. O que que você quer? O caralho seu já tem o alho, pai. Não sei se tu já parou. Já peguei os alho, eu peguei o alho, eu peguei. Olha a cebola. Não, porque tu põe o alho, eu amarelo. Peguei, que eu mais gosto. Eu levo. Eu levo, vai tudo embora, rapidinho. Tem cebola aí. Aí, pessoal, vou dar essas sementes aqui pros meus pais. O que eles plantar. Beleza, o que eles não plantar, depois eles dão as sementes de novo. É. Aí eu vou dar pra eles, eles plantam. O que eles não quiser plantar, depois nós pegamos de volta. Pode ser? Pode. Porque aí eles não vão estragar, porque igual mesmo, o pimentão tá aberto. Só avisa aí, se você plantar aqui, lembra do aspargo? Só explica a situação de como funciona o aspargo. O aspargo acabou já. Acabou? O aspargo já acabou. Ó. Aqui. Pra vocês. Aí vocês fazem o seguinte. Excelente. Que vocês não plantar, vocês não jogam fora não. Então, o que que é? Tudo. Tem de tudo aí dentro. Abre aí. Mas aí tem arroz. Ah, se você não quiser plantar, é só deixar aí que depois... Mas aí tem arroz, não sei o que, canela, tomilho. Ah, tomilho nós tem aí. Esse aí é muito bom, só que não... Quer? Quer não. Esse aqui é legal. Pimenta colorida. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Olha o cachorro. Esse aqui é bom. Puxa. Esse aqui é bom. Isso aí é uma delícia. Esse aqui é bom. Esse aqui é lindo. Isso tudo aqui, olha aí. É. Vocês plantam, vocês não dão conta. Ah, esse aqui eu quero que vocês plantem pra mim. O que que é isso? Eu também não sei. Tô querendo descobrir. É aquela abobrinha aqui. Não, a abóbora mini-jac não. É o outro tipo de abóbora. Tu tá ainda? Uhum. A abóbora mini-jac? Será? É. A abóbora mini-jac não. A abóbora mini-jac não. Rabanete japonês. Rabanete japonês. Eu sou voçamia. Alface americano. Pode ouvir o quê? Couve bruxelas já passou. Couve bruxelas já passou. Não precisa plantar agora, não. Couve bruxelas é uma couve que dá um montão de repolhinho do lado. Essa aqui, se ela comer, ela vai engasar. Rabanete. Beterraba. Essa aqui é muito bonita. Eu acho que é amarela. Ah. O quê? Certa. Não, põe na outra. Não, põe na outra. Ela abre como é semente. Alface com a testação é linda, mãe. É. É colorida. Muito bonita. É gostosa. Alface mimosa roxa. Ah, e couve manteiga. Eu vou semiar também. Vou semiar no... Que negocinho. Eu acho que estou gravando. Que só vai plantar essas sementes, hein. E a senhora não joga fora, não, tá? Depois que a senhora não quiser, tá? Ah, eu também trouxe uma sacola para a senhora que a senhora está sem sacola lá. A gente vem buscar verdura, não tem sacola? Tem, lá dentro da dispensa, tá? Tem muito pouco. Tem, porque vai ir para lá e não para cá. Então, eu trouxe para a senhora. Não ligada. De nada, tá? Quando eu plantar, o que é que vai dar? Eu espero que dê verdura, hein. O que plantar. E nascer, hein. É. Se nascer, tu vai ficar me gravando mesmo? Então tá bom, né, você vai para andar. Então tá bom. Lá vai nós. Colher pocã. Não, pocã não é laranja. E o que que tem aí? Laranja, me chica. Sai e sai, cachorro. Traba aí. Ah, eu acho que eu vou... Mas sabe o que que faz com ela? Por quê? Suco. Suco. É. Eita. Cadê o laranjão? Bonito, hein. É, ó. É tudo a mesma coisa? Essa daqui é linda. E essa aqui? Essa é para suco. Pode catar também? Pode. Essa aqui, lá, Vini, eu gosto de chupar ela. Aqui? Aham. Ali, mas não chupa, não. Não é? Já deu, já. Eu achei que já tinha acabado. Tá? Eu achei que já tinha acabado. Tá, né? Eita, bolo. Aí, gente, nós estamos colhendo a laranjinha aqui, ó. Meu pai falou que o pessoal mais ou menos falou que é de enfeitar bolo, né? Coisa linda, é. Bonito, hein? Luxo, hein? Luxo, luxo, aí. Olha que chique. Grandone. Lá, Vini, vambora? Vambora, filho. Ô, filha. Ô, filha, vambora. Vambora, Val. Vambora. Vem embora. Vambora, Val. Então, tu vai ficar aí? Você vai ficar aí sozinha? Tchau. Tchau, Lávi. Tu vai ficar aí? Não, não. Não vai ficar, não? Vai ir lá. Vai ir. Vamos ir, Tchau. Vai. Ah, vai. Tu não vai ir? Não, pô. Minha cara tá cansada. Tá nada. Eu não quero ir, não. Tu não vai. Tu não vai. Eu vou arrapar fora da vovô. Aê, povo, vambora agora, povo. Já escureceu, já. Tô em casa à noite. É, a Lavina já brincou muito hoje. Tá cansado. Entendeu? E agora, nós vamos tomar um banho, na que chegar em casa. Né, Lavina? Você vai tomar banho? A Vina vai tomar um banho Eu também vou tomar um banho E eu também Amanhã eu tenho bastante coisa pra fazer Amanhã é dia Amanhã é um novo dia Nossa Jesus, esse é um dia tranquilo Esse é um dia maravilhoso E aí vamos ver, né gente Se eu consigo continuar gravando em casa Se eu consigo eu mostro pra vocês, tá bom? Aqui é um lugar meio escuro Trem de lado Já Eita Nossa, vem a caixa Jesus Bom, pessoal, cheguei em casa já, né Aí aqui tem laranja Aqui tem mexerica Aqui tem inhame Alface que eu vou levar pra geladeira Banana Repolho eu vou levar pra geladeira Esse aqui eu vou lavar e congelar E trouxe melissa pra fazer chá Aí aqui, ó Eu vou colocar já no lugar Aí eu tenho essas azininhas assim, gente Que eu sempre guardo Que eu tô guardando Agora eu aprendi a guardar, gente Eu não era muito fã de guardar, não Aí eu aprendi a guardar Vou secar Vou secar ou já tá seco Vou secar Caiu o que acontece Eu vou colocar esses inhame, gente Aqui dentro Desses potinhos pra não cair terra Ali no meu balcão Senão, gente, vai cair muita terra É muita inhame, gente Nem sei se vai caber tudo aqui não Mas Vou tentar, né O que couber vai cair menos terra Não vai cair tanta terra Assim ali Senão, cai muita terra Suja tudo E aí, como eu tô guardando Essas verduras dentro de casa, né O ideal seria não cair terra Dentro de casa Dá menos serviço pra mim Ó Prontinho, ó Coube Aí eu vou colocar lá, ó Tô colocando tudo lá Bom, gente Não olha essa parte aqui Não que essa parte aqui Fica um pouquinho bagunçada mesmo Aqui Eu não consigo ainda ajeitar ainda Mas Vou ajeitar aos poucos É Deixa eu mostrar pra vocês É Organizei assim Organizei assim, né Aí aqui eu botei chá Aí que eu coloquei um Um negocinho de alho Que eu tenho Coloquei inhame É O maracujá Pra me fazer suco Cebola Coloquei maçã Aqui que a gente Tinha comprado essa semana O vinho que a gente comprou também Que a Lavinha ama muito uva Ó Laranja Limão doce Banana Aí também botei aqui Né E separei alguns Pra outras pessoas ali Olha só Ficou bem bonitinho Leona tá tomando banho Lavinha tá com minha sogra Então gente Finalizo o vídeo Aqui hoje Agradeço muito de coração A todos Que ficaram aqui Né Até o final do vídeo Que Deus abençoe Que Deus guarde teu lar Né E que na tua família Nunca Venha Faltar nada Tá bom Grande beijo Um grande abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau